necessárias e adequadas. Então, eu queria deixar isso bem claro, principalmente com relação ao setor. Eu acho que é isso, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para facilitar, para fechar essa... Toda operação é tributável de vocês. Como é que se esbaixa quando expira? Só uma pergunta, uma dúvida que eu... Eu acho que a gente, até com um ponto importante colocando, acho que a gente... Toda vez que você tem um ponto que é expirado, ele é como se fosse um resgate. Ele é um ponto que foi resgatado e ele vai incidir, ele foi vendido para alguém. Então, os mesmos que expiram, pagam o imposto. Sim, exatamente. Porque eu vendi esse ponto para alguém, alguém pagou esse ponto. Então, esse ponto, ele teve um custo de resgate. Mas aí, você expirou, você vendeu para outra pessoa, não? Não, eu vendi para um banco que depositou esse ponto em nome de alguém, de um cliente dos mais, por exemplo. Esse ponto não foi resgatado, mas esse ponto foi faturado. Esse ponto foi faturado. Isso, então ele vai pagar imposto, obviamente. Exatamente. O imposto é pago na geração do ponto? Entendi. É, seria isso. Na hora que gerou o ponto, gerou um pagamento, eles receberam o dinheiro e sobre isso vão pagar imposto. E lembrar, assim, eu entendo que do ponto de vista das empresas, esses pontos são um passivo deles. Exatamente. É uma dívida deles, não é um crédito. É crédito do consumidor. Você poderia até perguntar se o consumidor, eventualmente, não deveria pagar imposto por isso. Mas eu estou brincando, não é sugestão minha. Mas só para o senhor ver, isso... Não, isso não. É que do ponto de vista da empresa, é uma dívida que ela tem... Eu vou sugerir, inclusive, que apague essa parte, tá? Não, não pode apagar. Estou brincando. Não, só para... Não, eu estava brincando. Mas o consumidor pagou no imposto. Não, o que eu queria chamar a atenção, ele quando compra, aí vem a questão da venda casada, ele não está comprando milhas. Ele comprou um produto e ganhou milha. E ele escolheu comprar com aquele fornecedor porque ele está dando um brinde, que são as milhas. Então, esse consumidor é que tem um ativo, ele tem um crédito contra a empresa. Ele vai trocar em viagem, bens, etc. Para a empresa, isso é um passivo, é uma dívida que ela tem, que vai ser liquidada na hora que o consumidor fizer a opção de gastar as milhas dele. Agora, se ela expirou, é como se o sujeito tivesse um crédito com data de validade. Se ele não cobrou, não cobrou, perdeu. Aí a empresa deixa de ter a dívida e o sujeito deixa de ter o crédito. Mas aí o imposto gerador dessa milha já foi pago quando ela foi gerada, dois anos antes. Simplificando, então, a partir do momento que gera as milhas, ela é faturada para a empresa. Gerou. A empresa fica credora das milhas depositadas com a múltiplos. Quem guarda as milhas no final é múltiplo. Se ela expirou, a empresa já foi faturada, pagou, correto? Então, a empresa comprou as milhas da múltiplo, simplificando. Depositou na conta de um cliente. Depositou na conta de um cliente. Expirou. Sumiu. Sumiu. Desapareceu. Do ponto de vista contábil, eu não sou contador, mas do ponto de vista contábil, assim, gerou uma operação, um cliente foi lá e fez uma viagem. Isso gerou X milhas. A empresa aérea vai pagar para ele e fala, ó, toma aqui um certo pagamento e, por favor, me acredita tantas milhas para essa pessoa. Quando ele for fazer o balanço dele, ele vai pagar imposto sobre essa receita que ele teve. Vai somar esse monte de operações e vai pagar imposto. Morreu. Aquelas milhas estão lá registradas, assim, no dia que o tal cliente precisar usar um produto, a empresa vai pegar, então, o dinheiro dela e vai passar para alguém que vai prestar o tal serviço ou produto. Vai converter as milhas de novo em direção, em favor do cliente. Então, para ele, aquilo é uma dívida. Por isso, assim, o imposto do crédito, que foi o dinheiro que ele recebeu para depositar a dívida, foi pago. Agora, quando você resgata a milha, é o contrário. Quem está tendo crédito é o cliente, não a empresa. A empresa está pagando o dinheiro. Então, a empresa fica torcendo para zerar logo e sumir. É porque aí não precisa pagar nada. Aí eu não sei. Aí é só lucro. Deputado, posso fazer um pequeno comentário? Pode. Até para poder esclarecer. É que a gente está pegando, talvez, a última parte desse processo e, quando a gente foca só na expiração, a gente perde todo o contexto pelo qual aquela operação existiu. Por que aquela milha ou aquele ponto foi emitido? Porque alguma empresa decidiu premiar os seus consumidores por serem fiéis, por serem frequentes, por comprarem mais produtos, por aumentarem o ticket, por passarem lá e darem preferência para aquela empresa. Todo mundo sabia a regra do jogo desde o primeiro momento. A empresa que deu o prêmio sabia que existia um prazo de expiração. O cliente que aderiu ao regulamento daquela empresa sabia qual era o prazo de expiração. E, obviamente, dentro desse contexto, as empresas que fazem gestão dos programas de fidelidade precificam o seu produto conhecendo as mesmas regras do jogo. Hoje em dia, eu diria, até de uma maneira categórica, se a gente mexer com o contexto de expiração do jeito que é comunicado, regulado e a regra do jogo é clara desde o começo, nós teríamos um problema enorme de viabilidade desse setor. Justamente porque ele depende de uma parte dessa expiração até dentro da sua viabilidade. Mas regulado por quem? Regulado pelos contratos que existem fortemente com centenas de empresas que participam como provedoras desse benefício. Até a única observação que eu faria do colega ali, do Antônio Augusto, foi quando ele falou da perda do consumidor. Na verdade, é deixar de ganhar, porque tudo nessa indústria é um benefício adicional que o consumidor está tendo. Então, quem regula são os contratos, e aqui nós estamos falando dos grandes bancos do Brasil, dos grandes varejistas brasileiros, das grandes empresas que fazem a distribuição de combustível, quer dizer, grandes corporações, são empresas que quando vão celebrar um contrato com um fornecedor, no caso aqui as empresas de gestão de fidelização, estudam completamente o ecossistema desse processo para ter certeza de que não vão estar com uma empresa que depois não vai ser viável, que não vai entregar o compromisso que ela assumiu com os seus consumidores. Então, eu queria só fazer essa observação, porque realmente quando a gente pega só o tema da expiração, ele pode parecer confuso e às vezes até contra o consumidor, mas na verdade todo o processo é bastante benéfico para o consumidor. Sr. André, só um minutinho, por gentileza. O senhor já acabou, Sr. Otávio. Sim. Dada a precedência do deputado, a tarde da fala do senhor, vou passar para o deputado Chico Lopes. Não, eu quero mais ou menos também entrar em outra ideia para a gente resolver esse problema, porque nós estamos fazendo assim, rodando e estamos no mesmo lugar. Seguinte, eu acho que, por exemplo, nós tínhamos direito, tínhamos direito de passagem para a esposa da gente, para viajar, etc. E isso um presidente aqui tirou, não tenho nada contra. E qual é a salvação dos deputados? São essas milhas, porque, por exemplo, geralmente nós temos uma família aqui, mas deputado é convidado para batizado, enterro, casamento, etc. Mas casamento, a gente fica lá sozinho, fica um negócio meio esquisito. Então a gente tem que levar a mulher para lá, o gabinete, beleza, aquela coisa toda. A gente escapa nessas milhas. E eu parei para pensar, por que diabo ninguém dá nada de graça a ninguém? Então eu acho, meu amigo Áureo, que a gente poderia começar a comissão para tirar todas essas dúvidas, entre eles, convidar a Receita Federal e o Banco Central. Eu acho que essas duas entidades, porque eu vejo de ver em quantos resvala para achar que tem algum macaco escondido aí dentro dessa coisa. E eu acho que a discussão não deve pensar nessa maneira. Nós queremos ver, porque nós estamos aqui para defender o físico, para defender o consumidor, para defender os bons relacionamentos de consumirista, etc. Nós estamos com a melhor das intenções. Mas, nesse sentido, eu continuo achando que a gente deve fazer um requerimento coletivo, etc. E dentro dessa comissão, vi o Banco Central, a Receita Federal e, se quiser, a Secretaria de Direitos Econômicos do Ministério da Justiça, que é o órgão mais alto na defesa do consumidor. Pronto. E nós resolvemos isso, porque deixa a DGJ, etc. e tal, porque é uma contabilidade complicada aí. Ele falou imposto de renda. Foi o senhor, né, que falou imposto de renda. Esse imposto de renda, individualmente, não tem que aguentar. Imagine empresarial, como é que isso acontece. Porque o menino da Receita é uma fomezinha desgraçada. E eu estou com o lado dele, porque só paga imposto quem tem. Não me venho com essas histórias que gente pobre não paga imposto. Ele paga indiretamente quando consome um pão, uma coisa, etc. Aí ele paga. Mais imposto de renda. E o nosso imposto de renda é, será, quem ganha mil e qualquer coisa, paga imposto de renda na fonte. Isto é um absurdo. O cara não ganha dois mil reais e paga imposto de renda. Isto é um absurdo. Então, acho que nós, se o Auro aceitar a ideia, eu paro por aqui, porque acho que a discussão foi, na minha avaliação, foi esclarecedora. Mas ela, como eu disse, é virtual. E o que é virtual, tu não pega e, às vezes, nem sente. Não é, Áureo? Obrigado, deputado Chico. Passa a palavra para o senhor André. O senhor vai responder as perguntas, senhor André? Claro. Desculpa, só pergunto e um comentário rapidamente. Acho que em relação à expiração das milhas, a gente procura, de modo geral, e principalmente nos mais, os outros parceiros também, aqui de você comunicar mensalmente para o consumidor e todos os estratos que ele recebe, tudo que ele vê. A primeira coisa que ele enxerga ali, olha, milhas a expirar, quantas milhas e quando. Para que você dê a chance dele fazer, entender muito claramente quando essas milhas vão expirar. Um segundo ponto importante é o seguinte, é dar muitas opções de resgate para eles, não só uma passagem de 100 mil ou 200 mil milhas, mas desde uma casquinha de sorvete ou coisas mais baratas, aquele que possa usar aquelas milhas, não tem que esperar juntar muito para poder usar. Então, a gente procura, de modo geral, fazer muita publicidade no que está acontecendo. E um outro ponto em relação ao imposto, acho que é importante colocar, acho que, assim, e falando pelos mais, obviamente, os parceiros aqui também, o preço de capital aberto, extremamente regulado pela CVM, com balanços auditados e públicos. A Esmai, no ano passado, pagou mais de 200 milhões de reais de imposto. Então, acho que é um ponto importante para colocar, que eu acho que, assim, são empresas extremamente reguladas, extremamente corretas e sérias em relação ao que acontece com dados públicos e abertos. Acho que é um ponto importante, é só para ficar no registro aqui do que a gente tinha falado. Muito obrigado. Obrigado, senhor André. Dado, deputado Áureo, entrou aqui comunicação que está tendo votação nominal. Vossa excelência tem mais algo a perguntar? Porque eu faço aqui as considerações finais e a gente... Última pergunta minha, finalizando já. Se é tão certinho a coisa, qual é a grande dificuldade do Banco Central regular? A gente já está dando mais uma proteção ao consumidor brasileiro, então, eu tenho clareza hoje aqui nessa audiência pública. É que... Não é uma pergunta, não. Eu acho que a gente está... Uma reflexão. Uma reflexão. Se é tão... Tudo funcionando, já é regular, já tem a CVM já. Eu acho que cabe ao Banco Central regular, dar mais clareza, dar mais transparência, dar tranquilidade ao consumidor brasileiro. Tenho certeza que o nosso projeto está no caminho certo para que a gente possa avançar com apoio total aí do PRB, apoio total ao deputado Vinícius, deputado Chico, para que a gente possa avançar essa discussão. Dar aqui os parabéns a todos os participantes. Foi esclarecedora a audiência pública. Agradecer mais uma vez o COAF, que esteve presente. Agradecer agora o Banco Central, que é muito importante, para que a gente possa avançar. Agradecer a Múltiplos, que atendeu o nosso convite, as Mários e a Ambef, que atendeu aqui, que é a associação. E eu acho que foi muito esclarecedor para o consumidor brasileiro, para todos que nos assistem pela TV Câmara, e agradecer a oportunidade. Obrigado, presidente. Vou aqui passar a palavra pela ordem. Sr. Ricardo, depois Sr. Antônio, Sr. Selmo, Sr. Otávio, Sr. André, para as considerações finais, breves considerações finais, para nós encerrarmos a nossa audiência. Muito obrigado, deputado Vinícius. A Múltiplos gostaria de agradecer, deputado Áureo, e todos os membros da comissão pelo convite. De fato, a Múltiplos tem todo o interesse em ter essa discussão de forma ampla, transparente e clara. E a gente, desde já, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário daqui por diante. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Antônio. Obrigado. Eu queria aproveitar, quer dizer, só esclarecer a questão que o deputado Áureo mencionou. Não, é só para deixar clara a posição do quadro. A questão que eu deixei bem clara é o seguinte, eu vejo a questão das moedas virtuais em geral com os programas de milhagem, até por ignorância minha, não sabia que a própria legislação do Banco Central considerava como moeda. Mas o ponto de vista que eu vejo, assim, não há, aparentemente, risco na parte de lavagem de dinheiro, ainda detectado, na utilização dos programas. Mas, se o Banco Central regular, eu veria isso como uma questão de defesa do consumidor, e todos esses aspectos de validade, etc., poderiam ser abordados, porque as normas de prevenção, eu acho que não seriam nenhum problema para essas empresas. Mas aí nós estamos lidando com empresas constituídas, conhecidas, você sabe quem convidar, Multiplus, Smiles, elas existem. O grande problema é aplicar esse raciocínio nas outras moedas virtuais, tipo o Bitcoin. Você não tem como regular quem emite. Então, o ponto que eu chamo a atenção é que eu acho que não deve haver nenhuma ação do Estado, por enquanto, pelo menos, para regular essa atividade, porque senão você ia acabar dando um, como é que chama, uma proteção para esse tipo de atividade que ela é totalmente, vamos assim, escondida. O ponto que eu levantei é que poderia haver uma regulação, ou pelo menos um alerta para o sistema financeiro, nas operações que envolvessem conversão, ou seja, na hora que o sujeito sai desse mercado virtual e entra no mercado real. Você lembra que eu mencionei aquelas maquininhas de... Então, nessa hora, é que há um risco maior. É quando o dinheiro sai desse ambiente escondido e vai entrar no mundo real. E aí, essa, nesse momento, é que poderia ter a regulação. Mas a regulação é de quem aqui? É do sistema financeiro que está fazendo a conversão e não da moeda virtual. Agora, isso, eu estava falando como uma coisa temporária, porque, como internacionalmente está se estudando esse problema, pode ser que no futuro se aponte uma solução, outras soluções para tratar do assunto. Mas é que eu confesso que ainda não sinto segurança de apontar um caminho, mas eu acho até que seria perigoso tentar regular a moeda virtual nesse momento. Esse é que era o aspecto que eu queria levantar. E agradeço de novo a oportunidade, que estamos sempre a ordem. Obrigado, Sr. Antônio. Agora a palavra, Sr. Anselmo. Bom, como eu já ressaltei, a posição oficial do banco é de que nós estamos acompanhando e, se detectarmos algum risco, o Banco Central tem os instrumentos e vai agir. A discussão sobre esses temas não são, envolve aspectos bastante complexos e nós estamos, inclusive, em fóruns internacionais, participamos de vários fóruns internacionais onde esses assuntos são tratados. Quer dizer, nós não vamos aqui copiar nada do exterior sem adaptar a nossa realidade e, tampouco, inventar alguma solução que não seja, digamos, justa. Então, nós viemos com preocupação porque o Central está acompanhando. Mostrei alguma regulação que nós já temos para dar transparência, dar condições para o consumidor de enxergar o que está por trás daquelas ofertas aparentes. tem uma discussão importante hoje em dia que é a tal da economia comportamental que é, assim, questiona até a própria racionalidade dos consumidores na escolha de produtos ou serviços. Tem um prêmio Nobel que não é o prêmio Nobel de Economia que diz justamente isso, que nós não somos racionais. Então, diante dessa complexidade, a crise de 2008 a 2009, ela ocorreu justamente porque os sistemas desregulados começaram a oferecer produtos que geraram especulação, efeito manada, as pessoas, todo mundo ganhando, achando que aquilo era viável, mas, no fundo, não era. Então, estavam entregando produtos para o consumidor que não eram adequados. Então, isso tudo mostra a dificuldade da gente abordar isso e a interação que nós temos que ter com outros reguladores, porque esses esquemas não são só nacionais, são internacionais, então, a gente tem que se entender com esses outros órgãos. A gente agradece e estamos à disposição para qualquer necessidade de esclarecer ou participar. Muito obrigado. Com a palavra, Sr. Otávio, suas considerações finais. Sr. Presidente, muito obrigado. Gostaria de agradecer também ao deputado Auro pelo convite, ao deputado Chico Lopes pela participação, todos os parlamentares, todos os presentes e os colegas também aqui de bancada pela rica discussão. Bem rapidamente, não quero me estender, queria, obviamente, voltar ao conceito do que já discutimos aqui, a opinião da BEMF. A BEMF não é contra controle, não é contra a proteção do consumidor, pelo contrário, o objetivo de uma empresa de fidelidade é permitir o benefício do consumidor final. Então, tudo aquilo que for em benefício do consumidor, a BEMF vai estar sempre à disposição e, novamente, voltar aqui para discutir e tudo, porque a BEMF e as associadas são completamente a favor e o seu objeto é beneficiar o consumidor final. Por outro lado, mais uma vez, deixar claro que a nossa visão é de que dentro da análise e dessa discussão, o nosso modelo é um modelo, nós somos empresas de marketing, nós fazemos fidelidade, nós promovemos essa capacidade de empresas fidelizarem os seus clientes através de empresas que fazem gestão de fidelidade, o que, na nossa opinião, é muito diferente dos modelos conhecidos por aí e que foram discutidos bastante aqui, como moedas virtuais, moedas que operam na escuridão ou em qualquer outro ambiente. Nós somos empresas de marketing e a gente vê os dois modelos como bastante diferentes, é o que eu queria deixar de recado e agradeço novamente a oportunidade de poder explicar isso aqui, presidente. Obrigado. Obrigado, senhor Otávio. Há alguma palavra, senhor André. Bom, presidente, muito obrigado mais uma vez pelo convite, uma oportunidade muito importante de a gente debater e discutir esse assunto. Eu acho que, como recado final, eu acho que nos colocar aqui à disposição para discutir, esclarecer e sempre com o objetivo de que o consumidor se sinta cada vez mais fidelizado, esse é o nosso grande objetivo, como o Otávio bem colocou, e também que somos empresas estabelecidas, com um nível de governança altíssimo e completamente à disposição dessa comissão para que a gente construa aí juntos o que a gente entender que seja preciso para proteger o consumidor e tornar esse mercado cada vez melhor e como ele já tem sido, tem vindo, tem crescido e tem se transformado numa coisa muito importante para os consumidores que tem aí um benefício muito claro quando eles conseguem acumular seus pontos, se resgatar, ficar infelizes e com isso eles voltam a fazer negócio com a gente. Então, o nosso objetivo é que esse ciclo virtuoso sempre aconteça. Quer dizer, acumule pontos, venha com a gente e fique feliz e continue usando. Acho que é esse é o grande objetivo. Tendo isso, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Sr. André. Agradeço a participação de todos os convidados, foi muito proveitosa as explicações. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores e encerro a presente reunião às 16 horas e 53 minutos, convocando-os para reunião ordinária deliberativa realizar-se no dia 25 de novembro às 10 horas da manhã no plenário 8. Está encerrada a reunião. Obrigado. 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 Obrigado.